Fala guerreiros e guerreiras, este aqui é um dos kimonos mais desejados da Raptor, olha que legal ó, bordado em dourado contrastante com o kimono em algodão 100% preto, olha que legal, lapela em EVA revestida em hipstop também, um kimono leve pesando aqui em média 1,6 kg 100% vai variar aí, de acordo com o tamanho, bordados de alta definição, produto de altíssima qualidade para você que procura um kimono, tanto para treinar, quanto para competições galera, e você pode utilizar este kimono para as duas finalidades, um produto de qualidade, ótimo vestimento, olha que bacana, olha, encaixa muito bem no corpo, e o grande diferencial está aqui ó, calça feita em hipstop com reforço duplo até a barra, aqui galera é todo reforçado tá, toda essa parte aqui vem com reforço duplo para aumentar a durabilidade da calça do seu kimono reto, é um produto que traz imponência, qualidade e conforto na hora do treino e das competições, bora garantir agora o seu, acesse o nosso site e compre com frete grátis e parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão. Oss!